Você já escolheu o presente pra sua mãe? Ainda não? Então nós temos dicas especiais aqui. Se bem que eu acho essa história do Dia das Mães uma bobagem, né? Porque você tem que comprar essas peças aqui pra você ter na sua casa. Depois você passa o cartão do marido e diz meu presente do Dia das Mães. Já escolhi, né? Acho que é assim, né? Você escolhe. Eu prefiro, sinceramente. Até porque não tem como escolher isso aqui. Eu ia querer a mesa inteira. Como é que você faz você, Dani? Eu sou suspeita, porque, gente, toda a minha vontade, todo o meu anseio em comprar coisa de casa, que eu sou dessas, que eu amo coisa de casa, eu agora me realizei literalmente. Sim, acho que agora você consome menos do que a compra da loja, né? Aí é como se fosse pra você. Eu me realizo vendendo pra vocês, mostrando pra vocês. Gente, olha isso aqui. Deixa eu mostrar a produção inteira. Olha essa produção. Não vou falar nada, porque sim, precisa. Não precisa, não precisa. Olha isso. Isso aqui é o jogo de xícaras, esse aqui é de sobremesa e o prato raso. E o prato fungo, é. O prato raso, na verdade, né? É verdade. Agora, essa produção... Olha, me diz os detalhes. Eu vou mostrar isso aqui, porque isso aqui eu também sou apaixonado por mesa aposta. Olha isso aqui. São lindos. E a cor desse guardanapo. Lindo. Todo rústico, num linho. Não. Super sofisticado. Olha isso aqui. Gostoso. Olha e o detalhe. Ponta, juta. Olha que coisa linda. Agora, eu tava olhando as taças aqui, você realmente se esmera, né? Porque essas taças aqui, o jogo todo, ele tem um detalhe em dourado. Exatamente. Pra compor aqui, né? Na verdade, eu queria até um jogo americano mais adequado, mais assim, com a sale, né? Porque a gente tá com essa sale até a loja toda com até 60% de desconto. Acabei ficando sem os jogos americanos. Mas assim, vão chegar assim, um mais lindo que o outro, que eu prometo. Isso aqui tá maravilhoso. Tá lindo, né? Mas eu sou exigente. Aí agora tem esse chá aqui também. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Não, é um mimo. Isso aqui é perfeito pra dar de presente. Não. Isso aqui sim, fazer uma caixinha. Esse pra mamãe, pra vovó. Olha essas esculturas. Isso aqui, o que é isso? É uma mais linda que a outra. Deixa eu mostrar uma outra opção dela aqui, que também é simplesmente maravilhosa. E você sabe que isso aqui é mármore, né? Não, sabia. Você tá sentindo? Olha, olha o peso, o peso. Não, mas olha o jogo. Olha isso. Vamos colocar ela aqui, que daí a gente pode mostrar melhor. Gente, que coisa bonita. Isso aqui é simplesmente um arraso. É maravilhosa. A bailarina no passo que ela tá dando. Gente, é lindo demais. Pra presente 15 anos, pra presente a mamãe balarina. Pra você comprar e deixar na sua casa bonita. Agora, o que eu amei mesmo foi essa peça aqui, que parece uma coisa ou outra. É uma joia. Ela parece uma champanheira, mas na verdade, isso aqui é uma louça. Olha o trabalho disso. É lindo demais, Val. E olha só o tamanho dessa vela. Pena que televisão não tem aroma. Aroma. Porque senão vocês vão ficar impressionados. Isso aí, quando vai queimando, ela vai ficando transparente, como se fosse um óleo essencial. Líquido morro. Sabe? E assim, ela tem uma pigmentação. Conforme vai acontecendo a queima, ela vai ficando cada vez mais dourada. Então, o que que traz? Beleza, né? Vai ficando cada vez mais belo. Isso aqui é uma coisa simplesmente maravilhosa. Essa aqui é a versão over, pra você deixar no seu home, pra encher os olhos de verdade. E aí tem essas peças pequenininhas que pode ir soltando na casa. Essas são as pequenininhas, exatamente. Olha isso. Gente, pra todos os gostos. Essa, por exemplo, olha, tem ice cream e ela é com pétala de rosa. Gente, maravilhosa. Essa aqui é bergamota e rosa. Então, assim, um toque cítrico e um toque mais floral. Gente, eu amo. E aí tem em diversos tipos de embalagem. Exatamente. Olha essa aqui, essa gardenia é maravilhosa. Gente, realmente é maravilhosa. Ah, eu sou suspeita. Essa também é muito bonita. Uma diferente do outro. Essas são as lançamentos. Elas são todas cestavadas, olha, em forma de diamante. Sim, parece um porta-joia. E depois é justamente isso. Quando a queima acontece totalmente, você não joga fora a embalagem da Voluspa. Isso que é o legal. Você pode usar como um porta-joias. Sim, é uma peça super bonita. É muito fofo. Agora, eles falam o que é isso aqui. Olha o luxo disso. É lindo. É um cortador e um... Pra apagar a vela. Pra apagar a vela de velas, exatamente. Da Voluspa. Todo plaqueado em ouro, 24 quilates. Olha. Aí você pega, na hora de apagar, em vez de ficar soprando, você vai em um chip lá e apaga todas elas. E o que é muito importante pra tua vela durar mais e ter uma queima muito melhor na próxima vez que você vai acender... Depois de apagar. É você cortar o pavio, tá? Porque aí ali você corta, vai ficar o pavio aqui e a sujeirinha, os resquícios. Então, ela vai ficar limpia e nova pra próxima uso, exatamente. Você viu quanta coisa bonita e diferente que você tem aqui pra estar presenteando sua mãe? E o que eu quis dizer é que você não precisa esperar receber o presente, né? Porque mulher é uma característica mais da mulher, né? Deixar a casa bonita pra receber a família e os amigos. E isso é uma coisa que tá cada vez mais em alta, né? Nossa. Pelo menos, assim, houve um crescimento e isso é a indústria que fala que as pessoas estão cuidando muito mais dessa linha de mesa aposta da casa bonita. E você tá com uma coleção aqui em todos os estilos, né? É verdade. Olha, você tá de parabéns, porque é uma coisa impressionante. Atendendo todos os públicos, né? Eu acho muito legal a gente falar disso aqui porque eu ouvi, assim, a gente sempre escuta, né? Ai, Dani, a loja tá linda, a loja é maravilhosa. Mas e daí? E os preços? Né? Acaba assustando um pouco, né? É que a beleza enche os olhos e as pessoas acham que o que é belo é caro. Mas não é assim, gente. Mas a pessoa que vem aqui pela primeira vez, ela já descobre que não é isso. Porque a variedade de marcas que você tem de produtos diferentes são lindos, enchem os olhos e o preço é muito bom. Mas eu acho que isso se deve, eu que tô no mercado e conheço você, é porque quando você trabalha com paixão, você tem que unir as duas coisas. Com certeza. E você tá conseguindo fazer uma curadoria perfeita. E eu não quero deixar ninguém de fora. Eu não quero deixar a loja, assim, parecer uma loja, né? Que só vai atender, eletizada, que é tudo muito caro. É tudo muito bonito e de bom gosto. É verdade. Por exemplo, essa louça maravilhosa aqui, você olha, quando você chega aqui e descobre, você pode comprar as peças separadas, você vai ver que é possível você ter uma louça maravilhosa pra usar. Quatro lugares, dois lugares. Pra usar no dia a dia. Exatamente. Aí essa vela aqui da Volusca, por exemplo, essa peça grande, enche os olhos. E é pra encher os olhos mesmo e é uma peça maravilhosa. Agora, não deu no seu bolso, não tem problema. Tem as pequenininhas que aí cabem em qualquer bolso e é uma belíssima sugestão pra você dar de presente. É isso aí. É isso. Parabéns pela curadoria da loja. Ai, obrigada, Val. É isso aí. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto